E aí é meu povo gente hoje é o seguinte vamos gravar um vídeo aí meu papo e meu cabelo está em estado calamidade tô aqui na casa da minha avó tá bom pessoal eu vou gravar um vídeo da minha prima mas ela não quer se identificar né os pais dela está em estado calamidade ela não quer se identificar né Fernanda aí eu vou mostrar gente a situação como é que está o pai dela por favor não esqueça de se inscrever no meu canal ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo dá baixa de joinha baixa de joinha compartilha esse vídeo com todo mundo gente que vai cair a mão de ninguém aí eu vou mostrar gente a situação como é que está o pai dela por favor não esqueça de se inscrever no meu canal ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo dá baixa de joinha baixa de joinha compartilha esse vídeo com todo mundo gente que não vai cair a mão de ninguém compartilhar dá baixa de joinha que não vai cair a mão de ninguém tá meu Deus que zoada de criança minha gente para como é que eu vou receber link like tô entendendo dá baixa de joinha vem comigo gente ai então gente o pé dela já está assim nesse estado de calamidade como vocês estão vendo tá vendo olha só ela veio e nem raspou o negócio do cabelo olha só gente como é que tá esse dedão tá bom olha só como é que tá os dedos delas muito cebosos né vamos ver o que vai sair desse dedão aqui gente bora que bora como é que está o dedo dela a gente acabou de tirar o esmalte com óleo de banana e agora a gente vai passar um pouquinho de esfoliante no pé dela né tem vídeo aqui no meu canal ensina fazer esse esfoliante tá bom bota aqui um pouquinho ó esse esfoliante é de café gente ele é muito bom tá bom então eu vou botar minha luva para esfoliar o pé dela que eu não confio né de esfoliar sem a luva o pé dela tá com um monte de grude aí vai sair aqui grude até umas horas aqui ó bote as luvas a gente se proteja do coronavírus hepatites hemorroides todas as coisas ruins se proteja usa a luva preta que é mais confiável ela é grossa tá entendendo gente vergonha misericórdia olha a gente não esfoliar aqui que tem gente que fica esfoliando aqui pra que pra que pra ficar mais olha olha já tá saindo um negócio preto um caldo preto já tá saindo um caldo preto do pé dela que é isso é a vizinha que tá apanhando é a vizinha é a vizinha que tá apanhando o marido dela de novo oi 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 tá vindo um cheiro lá dentro e eu vou se meter na vida de luz eu tenho não vida de marido e mulher ninguém se meta com mulher minha filha ele dá nela eita meu deus só tá gravando vai tirar isso vai embora depois de uma edição depois de uma edição mas é assim mesmo olha só gente vocês vão assim ó esfoliando tá vendo tá com cheiro bem gostoso de café e agora a gente vai colocar um pouquinho de hidratante corporal para amolecer a cutícula e gente tá caderno aqui em tem não aqui nesse que eu sei trazer que ela é vovó vou botar esse deixei na casa da minha outra cliente vai ter vou pegar na cara vovó da vovó gente que o pé dela está de calamidade vou passar um escovinho no pé dela gente olha aqui eu vou botar um pouquinho de coisa do bom tá vendo use coisas boas na cliente de vocês tá bom olhar um pouquinho aqui ó que a cliente gente daqui do meu bairro né elas não gostam olha para aqui gente olha para isso olha para isso elas não lavam o pé em casa aí acha que nós manicures temos a obrigação de fazer de lavar essa imudice cala a boca criança pelo amor de deus deixa eu fazer meus vídeos como é que as pessoas vão dar o meu like olha só gente como é que está a situação tá vendo uma coisa dessa para jogar fora no lixo não prestar mais para nada olha só custava fernanda fazer isso no teu pé fernanda para mim para manicure fernanda custava fazer isso no teu pé olha custava para custava fernanda passando escovando os teus dedos antes de ir para manicure custava cair o dedo de vocês não né agora vamos lá botar um pouquinho de hidratante corporal tá bom pessoal gente aqui é resenha tô resenha daqui com a minha prima você sabe que aqui é resenha né a gente fala o que realmente a gente quer falar na cara de muitas clientes né mas a gente não fala pode botar na água tá bom agora vamos para o outro pé olha só para aqui gente preto a paulo você usa a toalha dos me livre eu uso a toalha da cliente porque quando a gente vem com o pé nesse estado ó pra quem é nesse estado daqui olha o estado olha o estado desse pé a cliente vem nesse estado daqui do pé tá vendo eu vou usar a minha escova a minha a minha toalha não vou usar a toalha da cliente aí eu venho aqui ó com algodão pega óleo de banana óleo de banana já tá se acabando eita meu pai óia tá se acabando aí a gente vai tirar óleo de banana hidrata os pés tá bom olha só tô tirando tudinho com óleo de banana e sai muito mais rápido gente ó gente se inscreva no meu canal aqui vão notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo me segue lá no meu instagram tá bom meu nome tá paula pri oficial gente lembrando também que eu estou com curso de manicure que estava de 150 está na promoção de 50 reais tá bom que muitas pessoas não estavam condições de comprar o curso completo e queriam curso básico então a gente desenvolveu o curso básico para vocês ter acesso ter direito a certificado e tudo mais tá bom o link do meu curso básico tá aqui na descrição do vídeo vão lá correr gente tem um amigo meu que mora na itália tá bom que ele dá várias dicas de como você pode ir para a itália viver na itália mostra o dia a dia dele se vocês querem saber mais sobre a vida dele na itália o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo viu o link do canal dele para vocês acompanharem a vida dele tá na descrição do vídeo então no final daqui do vídeo vão lá acessar lá olha só gente o dedo dela né que diferença aí agora a gente vai passar eu tenho até pena de usar uma coisa dessa na cliente é um negócio cheiroso desse negócio caro desse né gente só um negócio desse aqui a gente faz aqui na unha tá vendo vai tirar todas as imudices né da unha cliente embora tirar essa parte daqui preta gente que ninguém merece olha só que imudice gente para o pessoal ver se o seu pé passa a gente compra essa escova porque cliente que não tem a consciência né aí você passa a escova mesmo porque olha só as imudices gente nem ria aqui do lado pronto aí vou botar aqui um pouquinho é de hidratante corporal não dessa cliente esse hidratante daqui é esse gente viu que eu tô usando é da minha avó que eu esqueci o meu pessoal eu tô usando essa minha avó vou botar aqui e esperar uns minutinhos para fazer a unha dessa cliente né gente pode botar no pé minha cliente querida na água aliás eita faltou botar o negócio o esfoliante esqueci gente você tem gente que diz bem assim a tal não vou gastar dinheiro com esfoliante para fazer na unha das clientes gente você tem que gastar dinheiro com esfoliante sim ou se não vocês pegam tem esfoliante barato eu já ensinei aqui fazer esfoliante por quê porque isso ganha cliente tá entendendo ganha cliente vocês fazendo isso no pé da cliente ó minha gente pela misericórdia não mais crença para andar mais crença pelo amor de Deus gente eu tô trabalhando o outro já pegou minha luva gente eu tô trabalhando oxe como é que o povo vai me dar like aqui desse jeito gritaria comida de louco dá uma alugada pelo amor de Deus vai passar a menina não ficar não deixar ele trabalhar pelo amor de Deus olha gente vocês vão fazer esse daqui esse movimento porque engana as clientes as clientes já pensam que é uma massagem né o esfoliante aqui ó pensa que é uma massagem aí você já ganhou a cliente tem que ficar nessa besteira ó pode botar na água cliente meu Deus que luta que não dá meu Deus meu Deus que família louca da luva ela para brincar tem um pedaço vai da luva vai corta a luva no meio da outra metade para outra brincar senão morre a foto meu Deus do céu vai ver que tá bom para gravar o pé vamos agora limpar esse pé tá cheio ô minha gente depois eu te dou um negócio vou comprar um doce para ele ficar brincar enganando vai enganar lá dentro pelo amor de Deus tô gravando gente eu esqueci de trazer o negocinho de lixar aqui o pé então vai ficar com esse caso aqui só tem que ser dali Fernanda é da energia né é da energia é fácil agora vou botar mais para trás daqui eu vou fazer o dedão primeiro dedão olha gente primeiramente a gente vai pegar aqui a espátula vamos pegar a espátula e vamos vamos brincar de ficar calado tem que ficar calado ganha um presente gente vai ter a fala depois viu primeiramente gente a gente vem aqui ó com a espátula tá bom e vem aqui ó para desgrudar as cutículas da unha tá vendo a gente vai dar um pouco mais um pouco mais aqui ó e vamos desgrudar todas as cutículas da unha primeiramente para depois começar a cutilagem ok tá meu deus aumentaram a a aumentaram a a televisão e olha só gente como é que eu faço a venda e agora eu venho aqui ó vai lá abaixar a televisão pelo amor de Deus vai vai abaixar a televisão derrubou que eu tô gravando pela misericórdia manda ela baixar abaixo ó vou vou abaixar um pouquinho vovô e olha gente agora a gente vai iniciar tá vendo fazendo a cutilagem dessa unha vai vai abaixar um pouquinho é rápido e olha só gente agora a gente vamos começar tá bom vamos começar aqui ó desse radical eu venho aqui ó começo a fazer a cutilagem tá vendo parece que o alicate já tá cego ó apertei aqui ó aí agora a gente não continuo mantendo o alicate assim por quê porque se eu deixei ele assim vai tirar aqui ó a cutícula que já foi tirada para baixo também no bumbum dele continuar para baixo vai tirar a cutícula e consequentemente vai tirar sangue não tem mais cutícula aqui vou tirar sangue aí o que que eu faço paula eu giro alicate para fora coloca o bumbum eu quero ver a cutícula inteira você pode tirar cutícula inteira porque tem cliente que é assim que é debochada e que a cutícula inteira aí tá menino tá menino esse negócio aqui tá cego hum olha tá vendo gente coisa mais linda né agora bora tirar essa cutícula inteira que a cliente quer aí a gente vem aqui pressiona e aperta gente uma dica para vocês que tá começando a trabalhar aqui ó de unha se você abrir a a o alicate bem assim grande você vai tirar carne então deixa na posição menor porque se entrar aqui ó só vai entrar só vai entrar cutícula aqui não entra carne ó ó tá vendo ó abre só um pouquinho alicate não muito porque se você botar muito vai entrar ó joguei o bumbum do alicate para fora e vem aqui ó ó ó tá vendo bora tirar essa cutícula toda ó minha gente pela misericórdia as crianças não para matar com a misericórdia ó vem aqui ó ó ó tá vendo ó ó ó ó gente ó vou tirar vou tirar tirei tirei ó eita pronto olha só gente tirei tudo que coisa mais linda mereço um joinha né que se inscreva no canal ativa notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo dá bastante joinha bastante joinha que não vai cair a mão de ninguém agora vem aqui com esse palito daqui ó com a espátula e vem aqui ó olha só gente para o dedo dela como é que está aqui ó olha só a imudice que vai sair do dedo dela aqui ó tem uma coisa que ela guardou aqui no dedo dela para vem trazer para manicure ó ó as imudices saindo ó vem aqui ó e faço isso ó olha só gente tá doendo fernando olha só para isso olha só para isso ó tu tirou desse jeito tua unha tu tirou e não pelo amor de deus essa unha tá feita eu não sei o que é unha feita mais nenhuma ó ó ó vem aqui puxa tá vendo vou pegar outro alicate que esse daqui tá certo misericórdia ó olha só ó ó ó olha só gente saindo ó ó olha só gente ó ó olha só saindo ó ó olha então tá Deixa eu deitar ele Isso, é É, agora ficou melhor a imagem Agora a imagem ficou top Olha só, gente, ó Olha saindo, ó Tá vendo? Ó, olha só que tá saindo aqui, tá vendo? Olha, gente, pra isso, que mudice, tá vendo? Bora tirar isso, né, gente? Olha só, bora tirar isso Vem aqui com alicate Começo a tirar Tá vendo, gente? Faço esse movimento aqui, ó Dentro e sai A unha dela é muito funda, gente É muito funda a unha dela, tá vendo? Então tem que ser com alicate 777 Pra gente ir aqui no útero e tirar tudo que não presta Esse alicate vai no útero da cliente, gente Ó, ó Tá vendo? Tá saindo, ó, ó Ó que tá saindo essa unha, ó Ó, tá vendo? Bora tirar tudo Olha essa unicofosa, gente Que coisa mais linda Olha só Falei pra vocês do meu curso básico, né? Agora eu vou falar do meu curso completo O meu curso, gente, completo Ele é único no mercado Que ele é completo Ai, Paula Como assim completo? Porque ele vai do nível médio Básico E o avançado, gente Ou seja, pra você que não sabe Nem pegar no alicate E pra vocês que sabem Alguma coisa de unha Mas querem se aperfeiçoar mais O meu curso completo Ele é único no mercado Que ao longo do tempo Vai sendo adicionado Videoaulas Não é aquele curso que você comprou Só tem aquelas aulas e acabou Não Ao longo dos anos Vão sendo adicionado mais videoaulas Pra vocês ficarem atualizadas Nesse mercado Tá bom, pessoal? Vou tirar aqui, ó Na lateral da unha dela Que ela tá assistindo em cômodo Que tá um pouco encravada, gente Ó Ó Vamos tirando, ó Tá vendo? Faz esse movimento, ó Devagar, devagar, ó Tem uma coisa dura aqui Uma coisa dura, Fernanda Ó Olha só pra isso Olha isso É um couro grosso Ó, tá vendo, gente? Então, também o meu curso, gente Ele vai sendo adicionado Videoaulas ao longo do tempo Pra não ser só aquelas aulas Que você compra E pronto, não Você vai aprender a fazer cutilagem Vendo fibra de vidro Esmaltação Engel Acabamento perfeito Dentre outras e outras coisas Então é um investimento Que vale muito a pena O meu curso é o único no mercado Que ensina 10 técnicas Diferentes de cutilagem Que eu acabei desenvolvendo Ao longo dos anos Porque pra cada tipo de unha, gente Que a gente faz O modo que você vai fazendo A cutícula é diferente Porque tem unha estilo mista Dedos mistos Né, fundo O dedo da Fernanda é fundo Tá vendo? Eu não posso usar A mesma técnica Que eu tô usando no dedo dela Pra fazer uma cutilagem Nenhum dedo raso Ou no dedo misto Não tem condições Senão eu vou tirar sangue dele Então eu tenho que saber A técnica que eu tenho que usar De cutilagem E você vai aprender Essa técnica do meu curso O link tá aqui Na descrição do vídeo Tá bom, pessoal? Vou aqui enxugar aqui Pra visualizar as coisas Que tem ainda aqui nesse dedo Fazer assim, ó Tem alguma coisa aqui, ó Menina, porque é muito fundo Fazendo teu dedo Ó pra aqui Menina, pela misericórdia Aí tá doendo aí Menina, pra quê? Tá doendo aqui? Ah, é a linha Tá doendo aí Menina, peraí Deixa eu ver Deixa eu só tirar Coisa dura aqui E aqui, peraí E aqui, tá doendo? Não, só a linha Ó, vem aqui com o palito Ó, como eu tô fazendo Com o alicate, gente Ó Agora dá pra pintar o seu pé O seu pé Pro nome dele? Esquece o nome dele Wesley Eita, tô assistindo Uma coisa aqui, Fernanda Dura Tá assistindo Uma coisa dura aqui? Tô Agora você pinta Olha Dá pra visualizar? Bota aqui pra pessoa Pra visualizar Já pegou dois Já pegou dois? É o quê? Isso é alguma coisa aqui Que eu tô assistindo Que é dura Uma coisa muito dura Eita Eu acho que é uma unha Tá assistindo? A gala é Tá? Tenta aí Eita, meu Deus Tá passando essa música Vai ser direito autorais Vou ter que coisar Essa parte eu vou ter que tirar Porque senão vai mostrar Essa música Senão vai dar direito autorais Aqui também não é Vou falar Vou cortar essa parte Porque senão vai dar direito autorais Aqui da música Dá perna Não, não dá Pode não Senão o YouTube censura O vizinho O culpa do vizinho E pega a perna Agora a palavra tá A bola A bola Nem lembra como é a mão da tua mãe Mas não lembra Minha palma é muito fina Misericórdia Pra quê? Eu quero rolo É que não Eu só ia temer Não, não Pegou o outro Olha aqui Tá querendo Esse é botão não Esse é É Pra botar da unha Então botar a unha E por quê? Olha Ela que ia botar da unha Ela O que é a menina? Ela que ia botar da unha Isso Essa 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 Primeiro você Ela queimou Ela é E a perna não é É, mas não pode não A polinha tá doida aí Tá lendo aqui? Tá É porque tem um O nicofose bem grosso Aqui, ó Ó, tá vendo? É, ela Tá dura aqui Tá sendo tânsida aqui, ó Quer pintar, unha? Quer pintar aqui mesmo Deixa aí Deixa aqui só Deixa aqui Tá Deixa eu chapar E deixa aí Não dá ela Dá ela Deixa eu passar É esse couro grosso Tá tendo aqui Meu Deus A gente não tem paz Casa de pobre não tem paz Olha só, gente Que tem aqui Tá vendo a delão? Quando a cliente diz Que tá sendo uma coisinha É porque É porque tem alguma coisa Também, minha filha Que é isso Olha só, gente Tira até um bife aqui Eu acho De leve Ai, a Paula tirou um bife Nossa, ela não é profissional Gente, isso não existe Isso não existe Vou botar um negocinho aqui Qualquer manicure está propensa A tirar bife E viu, pra quem não sabe Viu até cabelo Da Fernanda junto Qualquer manicure está propensa A tirar bife da cliente Tá bom, pessoal? Isso pode acontecer Porque nós somos Imperfeitos Tá bom? O único perfeito Que veio aqui Foi Cristo Na terra Então parem de julgar As pessoas E outra coisa Tem gente que diz Assim Ai, a Paula tirou o bife Nossa Ai, se vocês assistirem O vídeo do hipodólogo Vocês nunca assistem O vídeo do hipodólogo Com sangue Não, foi ele tirando sangue Jarrando sangue Ai, ninguém diz nada, né? Gente, olha pra aqui Pro lado dela, ó Tá encravado aqui, ó Tá sendo um cômodo aqui, Fernanda? Tá vendo um tocinho também Bora cortar logo Essa lateral daqui, gente Que tá dando um cômodo Aqui nela, ó Bota no meio, Fernanda, por favor Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Vamos lá, tirar Tirar só essa pontinha Oi, maravilhosa Menina que tá fundo, Fernanda Menina Vamos sutucar Vamos sutucar Eita, tem um negócio mesmo aqui Tô sentindo a sina Menina que coisa dura Menina, Fernanda Menina Tu deixou um pedadinho aqui dentro, foi? Não, esse pedadinho não é possível não tirar Olha pra isso, gente Menina, tem uma coisa bem Olha só, gente Olha só o que saiu dessa unha, gente Gente Merece um joinha Ainda tá doendo? Eita Eita, meu Deus Olha pra aqui Olha pra aqui que esse pinto fez Pelo amor de Deus Eu não tenho paz Eu não tenho paz Cadê meu esmalte? Logo da Colorama Que faz 5 reais Ai, meu Deus Vai lá pra aqui Olha pra aqui, Fernanda Olha pra aqui Pô, vê que você é como estruei Olha pra isso Vai, vai, vai Tirei isso, vai Vai, desliga aí Vai pelo amor Hoje eu trabalho Eu não digo que a gente não tem paz Gente, a gente não tem paz aqui Bora lá Por isso que as manicures não querem que vocês tragam os filhos de vocês, gente Pro salão Porque a criança vai, ó A criança pegou agora, quebrou meu coisa E agora? A mãe vai fazer o que? A mãe A mãe não faz nada E as clientes não têm consciência Poucas são as clientes que têm consciência Que levam as crianças pra manicure, né? E vê a criança mexendo nas coisas E dizem assim Criança, não faça isso, não faça isso Não, tem cliente que gosta Quando as crianças quebram as coisas da manicure As manicures ficam desesperadas quando isso acontece, gente Então, por favor, gente Cuide dos seus filhos Não levem filhos para manicure Ai, Paula Meu filho é tão quietinho, Paula Duvido, duvido Duvido Se ele tá quietinho é porque ele tá doente Tá doente Não existe criança É, nem doente Fica quieto Dá um negócio, xirilique, pronto Olha, a gente trece as cutículas Olha como tá aqui, ó Tá pegando as respostas aqui, ó Pera aqui como tá, o povo tem que ver isso O povo tem que ver isso Olha só que coisa grossa, ó Olha só Tem que vir aqui com o bico do alicate, ó Ó, ó Olha, Sani, filó de cruz credo, ó Quanto mais que eu mexo na unha da Fernanda Mais sai, mais sai Mais sai Olha só, gente, pra isso, ó Vamos ver se sai com esse palito assassino Tu tem medo desse palito, Fernanda? Não, tem um daquele outro que faz assim coisa Aquele outro? Como é o nome que é ali? A espátula? Não, aquele que corta Ah, não Eu sei qual é o bisturinho Bisturinho, eu me lembro Olha pra isso, cara Quem gosta de manicure Aqui tá grosso, viu, Fernanda? Dá pra ver isso daqui? Tá doendo aí Deixa eu ver Se você tá dizendo que ele tá doendo Então deve ter alguma coisa, né? Pega uma ideia Lava a mão Você Não Lava a mão Pensa Aqui Aqui Vai É no meio É no meio É no meio Eu tô sentindo o negócio mesmo grosso Ele tem um couro grosso, Fernanda É o nicofose Ai, meu Deus Ela tá aqui mesmo, Fernanda Ela tá aqui, Fernanda Ela vai sair Sai, triste Sai Bora tirar ela Bora tirar ela Bora Vai Manda de bom Vem, vai Vira aqui Vai, ela vai sair Essa triste Comigo ela sai Essa triste é nicofose Olha Eu sabia que era o final Do que os créditos Que tava aqui, ó Escondido Vai, triste Ela sai, Fernanda Ela sai, olha Tá saindo, tá saindo Tá vendo que ela tá saindo Eita, Fernanda Ele é grande, amiga Fernanda Sai, triste Sai daí Sai daí, miserável Olha Menina Essa daqui tá triste Pra sair Menina Que triste Ela tá desgrudando Tem que desgrudar ela Minha, chega Eu tô com um negócio ruim Que demora da banda Essa triste sair Acho que agora vai Eu falei Acho que ela vai Perigo Fernanda Tá sentindo Tá sentindo Tá sentindo Tá sentindo Ó 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 Vem, 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 vem Vem, chama a vovó pra ver Vai A unicofose não é dela Vai, gente Ó Vem Agora sai Eu vi no modelo dessas crianças Caso sério Tá meu pai Tocinha pode pegar esse negócio Tá meu pai Tá doendo, mãe Tocinha pode tirar ela Essa triste desapareceu Olha aqui Vai não Olha ela aqui Essa triste aqui Parece que ainda tem outro filhote dela aqui Ela pariu outro filhote aqui dentro De unicofose É a família todinha Tá vendo pai Já vem a mãe Vem tudo Menina Olha aqui Ela me amortonei Ai Chega Tô com a minha coluna toda destruída agora Que gente Essa triste Dá pra ver Fernanda Tem uma coisa aqui ainda É porque eu tô Dedo Não vou parar de coisar não Deixa eu ver Acho que agora foi Bora ver Pronto Tá vindo devagar E tá vindo devagar Tá assinando alguma coisa? Não Chega de uma alívio Oi? Chega de uma alívio Tá vindo dar um alívio mesmo pra gente Agora bora molhar essas unhas Pra visualizar a situacione dela 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 Essa unha Faz uma encrava É tudo isso? Essa Vamos lá Olha menina Capaz da metade do Eu tô com medo Da minha espatula Entrar todinha aqui Com medo Tá a unha funda Ó pra aqui gente E pra unha dela Engolindo minha espátula Vamos lá Enxugar pra visualizar melhor Na situação Então gente É isso Se vocês gostaram Não esqueça de inscrever no meu canal Ativa as notificações E compartilha esse vídeo com todo mundo Vai lá compartilhar esse vídeo com todo mundo Gente E dá bastante joinha Bastante joinha Lembrando também Do meu curso básico Que estava de 150 Tá por 50 reais O link tá aqui na descrição do vídeo Beijo